A rigor, toda cidade é inteligente. Se a gente pegar a evolução da humanidade, os arranjos, é no espaço urbano em que a gente vê a manifestação da inteligência. Então existe muita inteligência nas cidades pré-colombianas, existe muita inteligência nas cidades antigas, existe muita inteligência na Florença dos Médicis. Como é que a gente poderia falar em Renascença sem falar em cidade inteligente? Não existe uma cidade inteligente sem um cidadão inteligente. Como é que você traz o cidadão para essa participação e que, no fim das contas, ele é o que está vivendo na cidade, ele precisa ter noção do que essa cidade está se transformando. Curitiba se notabilizou no Brasil por ser uma cidade planejada. É claro que ela tem seus problemas, é claro que ela tem seus desafios, mas ela é uma cidade que se caracterizou no longo prazo, no médio prazo, enfim, por ser uma cidade que se planejou. A cidade inteligente só vai ser reivindicada, como na política, pela cidadania, quando o indivíduo se vê parte do processo decisório sobre para onde se direciona a inteligência da cidade. Sem esse complemento, cidade inteligente para quê? E cidade inteligente para quem? Eu acho que a gente fica com esse desafio incompleto, com essa lacuna sem resposta. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti